Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E hoje a gente tá aqui pra provar o Rocks de Pink Lemonade do Dilera É um que sempre me pediram, desde que lançou Rafael, traz unboxing, traz impressões, o que que tu acha, se é bom, se é ruim Falei rápido demais, chegou a dar falta de ar Mas enfim galera, hoje eu trouxe aqui pra vocês, a gente vai tomar justamente no kit do Dilera, mano É a coqueteleira mais o Rocks de Pink Lemonade, é isso mesmo Mas antes, dá aquela moral, deixa muito like aqui E mano, se tu veio e só falou cupom de desconto, toma um super cupom de desconto de 15% É Rafa Nunes, tá na descrição, tá aparecendo aqui Basicamente, enfim, usou, clicou Então fica até o final, mano, fica até o final que tu vai saber a minha Mano, vou falar a real gente, se eu não gostar eu vou dizer É o Pink Lemonade O Lemon of Legends, que é um verdinho, eu amo Assim ó, é um dos melhores na minha opinião Esse aqui eu não tomei, mano, eu tomei o apreensivo Mais jovedos, mais jovedos Mas enfim, eu vou lá pegar uma água geladinha E eu já volto pra filmar aqui, como é que é, como é que tudo mais O unboxing, espero que vocês gostem Mas enfim, deixa o teu like, se inscreve no canal então, bora lá Pessoal, estamos aqui com o nosso Pink Lemonade Vai focar? Vai focar? Foca aí, mano, não custa nada focar aqui, ó Foca Aí ó, nosso Pink Lemonade Do Dilera, 40 doses Eu ainda não provei Sugar Free, ou seja, não tem tanto açúcar E lembrando, gente O Rox Energy é Low Carb Ou seja, como eu dizia aqui, é Free Free Sugar Sugar Free Não tem açúcar, mano Não tem aquela porcaria tudo que tem, mano Aqui tem ó Cafeína 150 gramas Geralmente os energéticos não passam de 60 miligramas de cafeína Miligramas? Miligramas, mano Geralmente não passam nisso E o Rox tem 150 e é Free Low Carb Mano, é muito bom Vamos lá Fazer o teste aqui ó, bonitamente Bem lacradinho Pra verem que eu não provei ainda, gente Ó, tá lacrado Eu ainda não abri Como é que eu abri o Rox, Rafael? Aqui ó É muito fácil, mano Tem a pontinha aqui, ó Vocês vão aqui E abrem, ó Bonitamente Já me falaram Pera aí, botei aqui, ó Já me falaram Rafa, não veio o Scopes Isso aqui, ó Essa aqui é a colherinha que vem pras doses Já me falaram que Ai, Rafael, não veio essa colherinha O que que eu faço? Gente Deve tá no fundo Já aconteceu comigo Eu também achei que não veio Mas tava no fundo Aqui é muito simples É 300ml 300ml de água É um Scope É simples, mano Um Scope é isso aqui, ó Vocês viram que, ó Enchi um É uma dose de 300ml Vamos preparar aqui, ó Bonitamente Esse é o Dudleira mesmo, ó Lindo Ah, mano Pode botar em cima ou não Eu não gosto de botar em cima Vamos lá, ó Um Scopes Vocês tão vendo ali Bonitamente E é isso, mano A gente fecha bem Cuidado pra não molhar aqui dentro, tá, gente? Vamos botar aqui, ó E agora a gente fecha bem aqui, ó Bem fechado Pegamos nosso ingrediente secreto A água bem gelada Pra dar aquele... E aqui, ó Aqui do lado tem as medições Não sei se vai aparecer pra vocês, ó 100, 200 e 300 Quando chegar a 300ml A gente para bonitamente Ó Botei um pouquinho mais de 300ml Eu gosto um pouquinho mais fraco, tá, gente? É coisa minha Às vezes eu gosto um pouquinho mais forte Às vezes um pouquinho mais fraco Depende do dia Hoje, já como é de noite que eu tô gravando Então, ó Vamos fechar bem aqui E tá pronto Mentira, tem que mexer, ó É coqueteleira, né, mano? Check, 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 check Pegar bem aqui, ó Fazer propaganda Rocks Energy for Player E... Voa lá, mano Eu acho que deu Vocês dão uma olhadinha no fundo Pra ver se não tem ainda Dá uma mexida E é isso, mano Tá, é isso, mano Não tem coisa melhor Agora eu vou cortar e vou provar Galera Agora é a hora da verdade, mano Será que o Pink Lemonade vai ser bom? Vamos dar mais uma mexida Só pra garantir Vamos lá Peraí Ah, abri Cara, o cheirinho é bom, mano O cheirinho é bom, mano Meu Deus Cara Parece literalmente Suco de limão, mano É bem mais... Como é que eu posso dizer? Cara, é bom É bom Gente, é bom Realmente Ele lembra Ele me dá uma lembrança Do Limão of Legends Só que ele é um pouquinho mais Um leve, assim Parece um suquinho de limão mesmo Caraca Mano, não é frescura Tomar assim, ó Cara, é muito bom Ele lembra aqueles limãozinhos Aqueles pequenininhos Que tu faz... Tem gente que faz caipirinha Não fez Só um exemplo, gente Aqueles limãozinhos de suco Então, lembra muito eles E fica gostoso Cara Eu não botei açúcar Não botei nada Ele low carb E não tem açúcar Mano, é muito bom Então Feedback Feedback Do Rox Do Dilera Mano É muito bom, gente É muito bom Parece que eu tô tocando Tomando um suquinho De limão Aquele suquinho De feito em casa Quando a gente é criança E toma É muito refrescante, galera Agora pro verão Então vai ser perfeito Caraca, mano A Rox acertou, velho Eu tava querendo trazer Um review Barra unboxing Barra Provando Rox, né, mano Mas é muito bom Na moral Vale muito Vale muito a pena Na moral Se vocês Se é calor na cidade de vocês Vocês gostam de ficar jogando No quarto e tudo mais Gente Peçam do Dilera É muito bom Na moral Eu já quase tomei Toda a minha dose aqui, gente Mas enfim, gente Galera Espero que vocês tenham gostado Esse foi a minha opinião E eu provando o Rox Do Pink Lemonade Do Dilera Eu Galera Eu adorei, mano Eu pensei que Eu ia ser muito igual Ao Lemon of Legends Ou sei lá, mano Eu não sei O que eu pensei Mas é muito bom Na moral O Lemon of Legends É mais forte É bem mais forte O gosto de limão Esse aqui é um limãozinho Mais leve Aquele suquinho Mais verão Cara É muita cara do verão É isso que eu tô falando pra vocês E lembrando Tem meu cupom de desconto Arroba Arroba não, né É Rafa Nunes Tá aqui na descrição E tá aparecendo aqui Basicamente Rafa Nunes Ganha 15% De desconto É um dos únicos Cupons que dá 15% Os outros dão 5 10 O meu dá 15 Então usa o meu, mano Que tá esperando aí E compra o Pink Lemonade Eu adorei também A coqueteleira Mano É a coqueteleira Do Odileira Então É um combo Se eu não me engano Eu tenho o combo No site da Rocks, mano Posso estar enganado Mas é pra ter o combo Então Corre lá Compra E eu vou ficar tomando Meu Rocks Então É isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Se tu ainda não é inscrito Mano E vai ter muito mais vídeos De review Então Era isso E let's rock E let's rock